A injustiça não vai parar o sonho, a nossa estrela brilha em cada olhar Lula mostrou o caminho da verdade, é a tarde pra fazer aquele Brasil voltar Vem com a tarde, vem com Lula, vota o 13, vem meu povo É o Brasil, feliz de novo Vem com a tarde, vem com Lula, vota o 13, vem meu povo É o Brasil, feliz de novo Vem com a tarde, vem com Lula, vota o 13, vem meu povo É o Brasil, feliz de novo É o 13, 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 é o 13 Nós somos a campanha que pode olhar no olho do povo e dizer Que defende empregos com direito, que defende escola pública Que defende saúde pública pro povo, pras mulheres e pros homens desse país Mas como Lula disse, ele não é uma pessoa, ele é uma ideia Ele é um projeto, ele é um plano e é um projeto que todos nós aqui representamos O Brasil vai levantar sendo povo, é nosso, é território Brasil, urgente, a tarde, presidente Brasil, urgente, a tarde, presidente